Então rapaziada, o vídeo de hoje vai ser uma reação em cima do El Gato aí Que vai trollar um membro da Lois Grande E vamos ver como é que funciona rapaz, porque a bagulha é polêmica A parada é sinistra, ó, beijo patrão ou sai da Lois Grande E aí, como é que vai ser essa parada aí? Será que ele é? Vamos ver então, brota o like aí, ó, o link da Lois Grande vai estar na descrição Escreve tudo dele e vamos botar um playzinho aqui rapaziada Porque a parada aqui é carne de pescoço Vamos ver como é que funciona essa brincadeira Minha droga! Hoje eu vou trollar Mário e Nizão aqui hoje Como que eu vou fazer isso, Marcos? Mano, eu vou falar pra eles que eu tô num projeto agora Pra eles não, pra Mário, né? Pra Mário eu falo que eu tô num projeto e tal E que eu preciso aprender a dar beijo de novela Que eu chamei ela Beijo de novela, malandro, beijo artístico Aqui pro pessoal, pode me ensinar, ó, se a gente pode... Ou se a gente pode treinar Se ela não se importaria e tal E o Nizão também, né? Então o Nizão tá aqui Ele tá lá no quarto Vou chamar ele e falar Mas Nizão, vem cá, não, né? Eu já deixo uma câmera escondida lá no quarto E aí com ele eu vou falar, sei lá, mano, que eu vou fazer Vou fazer uma novela também Alguma coisa pra se treinar beijo gay E eu vou falar com o meu beijão Treinar beijo gay, malandro Que porra é essa, mano? Vou gravar com ele pra se dar um beijo nele, sei lá Vamos ver como que ele vai regir Deixa aí nos comentários aí Quem já treinou beijo gay aí Nada contra, deixa aí nos comentários aí, vamos lá Gente, eu acho que eu sou gay Eu também O que você acha? Nós é hetero homossexual Nem um dos dois, é só mobile É ou não é, rapaziada? Ô Nizão, ô Nizão Chega aqui rapidão, mano, pra pra ideia Tá dormindo, né? Dormindo, mano, tô com dor de... Tranca aí pra mim Vamos ver aqui Tranca aí pra mim Tranca aí pra mim Vamos ler Oxe, que porra é essa, moleque Já ficou bolado, mano Não, o que você tem? Tô com dor aqui, mano Tomei remédio, piquei pro Alex, vou pegar o remédio Ih, tá cuidando o cucurucu, malandro Que gode que é? Acho que é sinusite que fala Sinusite, já teve? Não Mano, vamos lá Que porra é essa aqui, moleque Vamos ver Já teve? Não Mano E ela deu ajeitada na cobra Figurou no braço Agora é sério mesmo De todas as conversas que a gente já teve sério Fiz velho? Mano, vou ser direto ao ponto O que aconteceu? Vero Seguinte Mão de zoeira, pegadinha É sério, tô com a ideia Porque é um assunto mais complicado de falar Mas vamos lá, vou criar coragem Já tá aqui tem um dia, né? Quanto tempo tá aqui? Ah, vai fazer um mês Daqui tem um mês Daqui tem um mês O que acontece, mano? Já tem intimidade pra falar Trocar ideia Eu sou uma pessoa muito aberta Você vê que eu não saio trocar ideia com todo mundo É... Mano Essa semana eu vou gravar um vídeo com o Massa Fera, entendeu? Vou gravar um vídeo com o Massa Fera, não sei o que, não sei o que lá Aí ele perguntou se eu podia dar um beijo nele, entendeu? Aí você sabe, mano, que eu... Eu não sou gay, mas também tem nada na conta também Tem nada na conta Tá ligado? E aí galera, é ou não é? Deixa aí nos comentários aí Que trollagem louca, mano É nada na conta Tá ligado, acompanha o canal dele que eu acho mais legal Então E tipo assim, eu quero dar um beijo nele Não é porque eu tenho vontade, mano Tá ligado? Eu não sinto tesão em um homem Mas eu não gosto de passar vergonha, mano Você sabe que eu odeio passar vergonha, tá ligado? Então tipo assim, mano Nos vídeos dele eu falei que eu sou pegador Que eu beijo bem e tal E eu tenho essa preocupação na minha imagem Aí o que eu queria pedir pra você, mano Se você deixasse na... Na broderagem mesmo Sem... Tá ligado? Sem se já eu, mano Não, mas eu não quero beijar Beijo de... Beijo técnico, entendeu? Você fez aposta com ele aqui? Não é isso? Você fez aposta? Não é aposta Eu vou beijar ele lá Por quê? Porque o desencalha é o gato, entendeu? Aí vou beijar umas minas lá Só que eu também vou beijar ele, entendeu? Porque ele gosta da selinha, essas coisas, entendeu? E eu não quero passar vergonha porque... Você sabe... Porra, quem precisa treinar pra dar selinho, malandro? Será que a gente tem uma forma de pegador, essas coisas, né? Aí... Aí você quer beijar eu? Tentar testar eu? Eu sendo se... Eu nunca beijei nenhuma, mano Primeira vez Você também? Ih Se você não se importar Ih Sério, cara? Mano, dá um beijo só pra... Como assim, mano? Beijar eu, mano? E você vai beijar a minha? Não, mano, escuta Deixa eu te explicar Caralho, mano Não vai aguentar essa porra, não, até o final, malandro Que louco, mano É beijo técnico, mano Não é uma coisa de... Mas você vai beijar minha boca, maluco Que que tem? Eu gosto dessa porra aqui, mano Tá zoando, tá zoando Tá confiando, cara Tá me feijando Por favor Caralho Por favor, velho Por favor Ih Vai beijar Peraí, mano Porra Ah, moleque Que porra é essa, mano? Tu que é gay? Tu que deixa? Nossa, mano Não, viaja não, mano Por favor Não quero embora, mano Não quero fazer isso, não Deixa ele acabar, mano Não, agora é cego, moleque Nossa, mano Tô muito gay, mano Não sei o que tá acontecendo, cara Tô muito gay Deixa eu só testar, mano Não, selinho eu vou, viaja Ih, caralho Que porra é essa? Não, selinho Ih, não, selinho Eu vou, viaja Eu vou, viaja, selinho Agora, bicho de... Esse por de bicho técnico sem fazer essa porra não, viaja Mas dá pra gente, mano Barulho, viaja Mas sim, eu sei Eu tô zoando você Mas você falou que não sabe fazer bicho técnico, velho Que porra é essa? É brincadeira Deixa Caralho Deixa eu dar um aumento Ih Quanto? Mil dólares Cinco mil dólares Mil dólares Caralho Olha que... Que porra é essa? Mil dólares, mano Vai ganhar um aumento É, vai ser pensando assim, né Não, aí não pode... Mano Eu fiz isso com rutsu e com racha Você nunca ouviu deles Não Você nunca ouviu Ah, melhor desconfiar, velho É Desconfiar Peguei o rutsu O rutsu Ó, eu comi ele, mano Não, eu comi ele, mano Não, eu comi ele, mano Não, eu comi ele, mano Que porra Deixa eu ver aqui Ó, eu comi ele E eu comi ele, mano Não, eu comi ele, mano Não, eu comi ele, mano Não, mas pera aí Não, eu comi ele, mano Quando ele chegou naquilo Beijo eu vou Mano, pera aí Quando ele chegou naquilo Você já tem um nome Ele não tinha nome nenhum Foi conferência pra ele Não, eu comi o cu de boa Hum? Comi o cu de boa Dois mil dólares Beijo, não Dois mil dólares por mês Por mês? É, você já dorme aqui A gente se relaciona e tal Não, mas todo dia? De vez em quando Não Beijo eu vou A bunda não dou, não De verdade, mano Não, mas beijo Sempre eu sou agora De língua? Você falou que é técnico Língua, beijo técnico vai a língua Não é técnico não Tá te zoando Só pra começar a falar Você é viado, viado? Olha que pergunta É viado, viado? Eu sou viado, mano Eu sou tipo assim, mano Não, isso é verdade Não, eu sou vi Não, eu sou vi É, mas você é viado Do lado você é viado Mas eu gosto mais de mulher Do que de homem Eu não gosto de receber Eu gosto de penetrar Que? Não, mas esse bagulho é beijo Às vezes é beijo Não vou, não vou dar a bunda, mano Isso é louco, mano Não é sacanagem de fazer Não, na zoeira não Na zoeira não Na zoeira não Beijo eu posso até dar, mano Eu sou louco, cabuloso Agora dar a bunda não Mas, mano Ninguém pode Ninguém pode saber Não, mas eu vou saber Meu cu vai saber, mano Ninguém vai saber Não, meu cu vai Eu vou saber pra sempre Vou tomar Meu cu vai Deixa eu botar doido Essa porra minha Ninguém vai saber Meu cu vai Meu cu vai Meu cu vai Eu vou passar a mão no meu cu Eu vou saber que o Elgato Não é meu cu Mano É papo reto É maluco É você bobão, mano Não é que você bobão Ninguém se importa com isso Aí eu vim fora, mano Deixa alguém beijo e tal Não, beijo eu dou Não, beijo Agora a luz dó Não, papo reto Apaga a luz, mano Apaga a luz, mano Também das vezes Que não consegui imaginar Alguma coisa assim Mandou apagar a luz Pro clima ficar atento Não, não é que você Imagina pelo menos É o gato É o gato Só um pouquinho de luz Tá bom? Eu vou deitar aí Posso fechar o olho? Pode ser também É isso mesmo Vou deitar aí Vou fechar o olho Ah, ah E o caminho do meu tal Eu tô avisando Que eu disse Com o braço eu vou pra cima Lága de ser viado, rapaz A câmera lá, Otário A cara dele Não, não vai faltar essa porra não Não vai faltar essa desgraça não Não, não vai faltar essa desgraça não Não, não vai faltar Eu achava que você era viado mesmo Pra porra Caralho Eu sou ele Não, não vai faltar essa porra não Sai fora Eu vou morrer de sono, mano Você veio me chamar pra fazer essas conversas aí Cara, a chuva é só porra aqui Caralho Caralho Ela foi do meu Não, não, não Não, não Não, não Eu vou não dou não Eu vou não dou não Rapinha O patrão vai amassar o rabo do anisão Vai, vai, vai Quem quer ver o patrão amassar o anisão? Porra, achei que ia ganhar 2 mil do real, mano 2 mil dólares de boa, cara Eu achei que ia, eu tava bem assim 2 mil dólares de boa, velho, quem tu faria? Nossa, você ia dar um beijinho em mim Tava morrendo com o assim Não, meu pai vê esses e é doido, mano Minha família vai ver isso aí Você ia dar um beijinho em mim Eu ia, mano Tava morrendo pensando Ó, o anisão mudou de vida Virou viado, né mano? Tá vendendo a burra Tá vendendo a burra Tá vendendo a burra no meu patrão, sério Vergonha, passei não Rapaziada Pagam com outras coisas Reflexão do gato Mas todos tem o seu preço Rapaziada Essa foi a dramática Eu acho que é isso Você não ia querer me dar não, mano? Não, você fora Rapaziada, e se eu não gostei dessa brincadeira não Eu sei que você gostou Eu sei que você gostou Tava dormindo Ó, rapaziada A Mari não tá vindo aí E eu vou fazer a mesma coisa com ela Só que eu vou falar que eu vou participar da novela E que ela quer dar um beijo de novela em mim Você acha que ela vai querer? Eu acho que ela vai querer Porque ele vai estar no conforto aqui no quarto e tudo mais Ninguém vai saber e gosta Mesmo que você mandou pra mim Aliás, ninguém vai saber e ela vai querer Será que vai? Vai querer, rapaziada Vai trolar outro? Será? Eu vou falar assim se ela quer Porque eu acho que ela vai querer Eu acho que ela vai joinha Ela vai ficar me olhando Você já curtiu tudo que eu posso? Você falou Isso, mano Não vai confundir a relação, não De patrão, não Ok, ok Fala domingo Se você acordar a noite sentindo alguma coisa na sua traseira É eu, hein, mano Mil dólares Pra mim, deixa o seu like aí Parte 2 Trabalho com a Mari Vou falar que ela vai ter que me beijar, mano Tá, obrigado Rapaziada, bagulho por cana Rapaziada Brota aquele like aí Se inscreve no canal Valeu Tamo junto Abração Uuuul E aí E aí